Mais um dia aqui andando, olha lá, resultado, sem óculos, aí a mãe já deve ser cega, é o segundo óculos que ela leva meu. Ô meu Deus, tá andando, andei pra caramba, culpa desse povo, cadê? Eu não tô enxergando muito bem, olha lá, mas tem um lá, aí tem outro lá, escondendo do sol, cadê? Lá, olha lá, culpa desse, andei uns 15 quilômetros de pé, vamos tirar foto nessa placa, vê se pode, meu Deus do céu. E ali atrás é a igrejinha, top, né? Eu vou lá pra frente, pra vocês verem, lá é a praia, nós viemos por lá, nós só viemos tirar foto nessa placa aqui. Tá, Mandaré é o nome da cidade aqui, beleza? Bora, mostrar pra ele, tá o DMST, foda, tá procurando uma torneira ali, já que é um cano. É que eu tô no outro celular, agora eu tô no iPhone, vai mudando, é emprestado, como eu esqueci, acredito que aqui tem uns canos. Quer pegar água ali, quer cortar, fazer uma emenda, pensa, não, povo louco, filho, que eu ando. Eu vou dar um jeito de virar essa câmera aqui, que eu não sei não, pera aí. Ah, olha o mar, olha essa paisagem, e a igreja tá aqui, ó. Ai, deixa eu abrir, aí, ó. Esquenta não, quer outro celular que eu tô fumando? Peguei o celular da Camila, triple casal, alguma coisa, esqueci o nome. A Dayana vai colocar aí. E a praia tá aí, ó. Olha que mar bonito. Mas tamo lá, lá naquela ponta, longe pra caramba. Eu não sei porque eu andei tanto, eu não sou de andar tanto assim. É loucura andar tanto assim, ó. Aí a igreja, essa igrejinha. A Dayana e a Camila tá ali, ó. Mas tamo lá na ponta, eu vou mostrar pra vocês. Daqui um pouquinho tô lá. E o mar tá aí, meu povo. Quente aqui, hein. Pernambuco, praia. É perto de Portugal, esqueci o nome. A igrejinha pro lado da frente aí também. A praia. Ó, top, né? A Camila é dando andando. E eu vou parar aquele tio ali que é do óculos, que eu preciso comprar um óculos de sol, porque o sol aqui tá forte. O sol forte, ó, eu não dou conta. Meu olho é super sensível pro sol. Vamos ali ver. Vamos negociar aquele óculos ali com o tio agora. Vamos ver se ele é bom de negócio, se ele é ruim. Preciso caçar um óculos de sol, que eu não dou conta não. Bora ali. Olha lá. Ih, ele tá correndo. Chegamos. Só curtindo aí, de óculos novo, papo e ó o céu, velho. Tá aí o dia. Como tá aí o preguiçozão que não caminha, é isso aí, ó. Por isso tá gordo, filho, DG. E nós não estica, né? Nem snipe, porra de patrão. Olha que óculos massa. Tá louco, nós é f***, velho. Bora, a tarde nós vamos pra outra igrejinha. Porque eu sou caminhador, sou atleta, vocês sabem. Não parece, né? Mas eu sou caminhador. Então, bora pra outra igreja. Cara, bonito demais. Tá louco, limpinho, cheirosinho, lindo. Na estica. Bora pro dia. Tá louco, limpinho, queira. 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 Chegamos em Porto de Galinha Não vai terminar de afazentado O vídeo já chega dando trabalho Demorou três dias pra chegar Chega me atolando Ô meu Deus Olha os meninos da cidade Olha aí O que ele fez Ele vai fazer um poço ali Vai não, meu amigo? Bora Olha o mar lá Vamos puxar na corda, né? Fazer o que? Já puxamos Olha lá Tiramos Ela tava atolada lá no meio aqui, ó Desses coqueiros Lugar aqui é bonito, viu? Aqui chama Maracaípe Tá vendo ali nessa placa? Tá ao contrário aí pra vocês Mas é isso aí, Maracaípe Vamos ficar por aqui Até decidir onde nós vamos O mar tá ali Caro pra caralho Essas barraquinhas cobrou 50 reais de água e 50... Não, 50 reais água e energia Por dia por Morton Rondon Não é pela pessoa Caro, não gostei não E nós estamos por aqui Vamos ver como vai ser Fabrício arrumando uma Kombi ali Vamos ver ali A Dayana tá ali E vambora Oi? O Almir tá falando com flanelinha O que ele quer falar com flanelinha lá? Pra negociar tomada Flanelinha já quer roubar nós ali no dinheiro Não, roubar não, né? Ele já quer ganhar um dinheiro no nosso Roubar não Agora é pedir Mas eu não vou dar também não Porque ó Dinheiro é caro Tchau, obrigado Olha o lugar Olha que lugar Top demais Não sei se vai dar movimento aqui Nós estamos aqui O Almir tá pra cá Nós na frente E o Fabrício ali Nesse lugar Bem legal Ele é um barzinho Ele cobra 50 reais Água e energia Por dia de carro Nós não vai pegar não Nós não tem dinheiro Nós é quebrado E não vai ficar rico Nas nossas costas não O Almir vai pagar lá Bora pro dia Pai, estamos na praia aqui Vocês conseguem ver o Tando de Marezi Ali? Vou virar a câmera pra vocês ver Olha lá O Tando de Marezi Que tá aí no ar E olha o tanto que essas ondas Bate forte aqui Praia assim Eu tenho medo, hein? Entrada, Ana? Amora, curtindo a brisa Os motorhomem tá aí, ó Bem de frente É Maracu Como que é o nome? Maracupipe Maracaí É aí Olha a praia Hoje pra nós aqui É uma segunda-feira Um mar forte Que dói Estamos por aí É, a água vem até aí Água sobe até aqui, ó Tá vendo? Por aí, ó Tem até a plaquinha de perigo ali, ó Tá vendo? Olha lá, ó Na ponta do meu dedo É a placa de perigo Ali tem Segurança lá em cima Lá, ó Tá vendo? Segurança não Fabrício tá lá Na ponta do meu dedo também É, segurança não Salva a vida É aí Isso é Pernambuco Maracai Se não for isso É o nome Até deixa escrito aí Que eu esqueci de novo Rapaz, a água aqui É quentinha Andando, não animou De vir aqui não, ó Tanto que a onda bate Olha Forte a onda, ó Ó o menino Esquiando ali, ó Olha Vocês viram o tom dele Olha lá Outro esquiano lá, ó Ó Já perdeu o embalo Tombou Vixe, morreu Velório na capela municipal Tchau, obrigado Paiassado Eu não dou quando fazer aquilo, não Esqueci de filmar Vocês devem estar com vento, né Tamo andando aí Na rolar da praia Lá no fundão Lá é Porto de Galinha, lá, ó Nós tamo lá Longe, ó O pôr do sol Tá por aí Ai, deixa eu abrir Aqui pra você Aí, ó Abriu? Nem sei Aí, abriu O pôr do sol Amora Daiana E nós por aí Na beira do mar Lá por de Galinha Olha a lua O tempo tá meio nublado aí Mas tá gostoso Fora o vento aí pra vocês, né Beleza? Hoje eu dormi o dia inteiro Tava Tava com aquela preguiça Aquela ali Nem se fala Aquela ali nem se fala Caracaípe Acho que é isso mesmo Do ladinho de Porto Seguro Porto Seguro não É Porto Porra Ah, Porto de Galinha Esqueci Olha o mar, velho Nós tamo lá atrás Agora que as mulheres ali Elas querem ver um tal De um pôr do sol Olha aí Que paisagem, cara Que sonho de consumo Olha o mar Olha que sossego Nós tamo lá na frente Então Meu amigo Você é a paz do meu senhor Meu Deus As ondas aqui Bate forte Olha Meus parceiros de caminhada Tá ali Vocês sabem Que eu não sou da caminhada Olha o cabelo Parecendo um velho branco, né Coloca um anunzinho aqui Do meu lado Se não parece Olha aí Parece mesmo, né A bosta Também que eu sou bonito Pra demais Sou bonito pra caramba Tá louco Estiloso Bora Eu vou ali mostrar pra vocês O tal do pôr do sol Que ele tá quase chegando Eu não sei se vai chegar não Nós tamo caminhando Longe pra caramba O bom Que a vista tá aí, né, cara É uma ruinha Beira do mar Não é um mar batendo aí Olha a lua Já tá aí, ó Pensa Deixa eu abrir a câmera Pra vocês verem mais Ó Olha a lua Cadê a lua? Ui A lua sumiu Cadê a lua? Tá por aí Ó E tamo aí Meus amigos Devagarzinho Cheio de pousada Aqui, ó Pousadinha Campo Isso é Maracaípe Pernambuco Olha as pousadas aí Ó Cheio de pousada Bora pro Bora pro Pernambuco Meu povo Lugar bonito, ó Cheio de bug também Tá louco Tem bug aqui Passeio de helicóptero Mar velho rasgado Bom demais Bora, bora, bora Gravei aqui agora Vai lá no Instagram Vocês vão ver essa foto Que eu tirei da Dayana Aqui, ó Desse jeito Mas pensa na foto Que ficou top, hein Dayana vai deixar Marcado o Instagram ali Corre lá Quem não segue nós Lá no Instagram Segue lá no Instagram Que lá é ao vivo Em tempo real Se tiver vento aí É porque nós estamos Na praia, meus amigos Os companheiros Lá na frente E a Dayana Tira os Kodak Vem correndo E a água Atropelou eu de novo Corre Dayana Corre Nós é casal Nós somos casal fitness Eu sei que não parece Essa barriga tanquinho Mas nós é fitness Pra caramba Bora ali ver Como que é aquele tal Do pôr do sol ali Tá bonito demais Essa foto aqui No celular da Dayana Mostra aí, Dayana Vocês vão ver lá no Instagram Corre lá, né Dayana A Dayana edita E nas nossas fotos Não tem edição Não, viu, amigo É do jeito que vai Vai embora Tá ali, ó Olha lá, Dayana Só nos Kodak Mas nós é massa, velho, né Isso aqui, meus amigos É Isso aqui, meus amigos É Marata Marataís Não, como que é o nome disso? Maracaípe Maracaípe Pernambuco Bora Mais de meia hora andando Olha O tamanho dessa praia A Dayana tá aí O Fabrício fazendo o conteúdo dele A Dayana vai deixar marcado O Instagram deles aqui Segue eles lá E nós estamos à procura Daquele arco-íris lá, ó Tá vendo? Na ponta do meu dedo É lá que nós vamos Ver um tal do rio, hein Olha a diferença do mar já Nós estamos lá naquela ponta, lá Olha Aqui não bate, cara Aqui é tranquilo E olha que céu bonito Olha aí Eu? Rapaz, sou atleta, meu amigo Sou atleta Conversa comigo, não Olha aí Perdemos o pôr do som Mas olha aí Que lugar Só que aqui é tudo privado O pessoal fechou tudo E foi pegando pra eles E tá tudo certo também Isso é Maracaípe Pernambuco Tá, manda Pegar uma câmera lá em cima Que lugar top aqui, hein Vamos ali que ali entra o rio Vamos lá ver como é Olha a faixona de areia Olha que imagem Vou até tirar uma foto disso aqui, olha Consegue ver o arco-íris aí? Lá na ponta do meu dedo, ó Top demais da conta É caminhada, é Olha o mar batendo ali, ó Olha aqui Olha aqui, Daniel Olha que imagem Isso não é o céu não, meus amigos Ó Ó Isso é o chão, ó Caraca, velho A Daniel fica doido Por isso que ela Escodaca Olha a fotinha dela aí, ó Bora Vamos ver o mar Cara, eu não gosto de De andar não Mas tem uns lugares, né, cara Que compensa Olha, parece um espelho de água, olha Você vai lá no Instagram Já falei pra vocês Não vou ficar repetindo, não Vai lá no Instagram, lá Segue nós lá Vocês vão ver essas Essas fotos e essas imagens Olha Espelho de água, olha que bonito Caraca, velho Vamos lhe caçar uma foto Aquela fotinha Perfeita Bonitinha Olha que espelho de água Caraca, irmão Deus é maravilhoso, né Deus é tudo de bom Com mim, com a Daniel Com a minha família Me emociona Porque nós estamos numa fase Da nossa vida Estamos numa realização Do meu filho Que eu não posso falar Pra vocês agora O que é Mas quem sabe Daqui um tempo eu falo O meu filho está conseguindo Uma coisa que A gente que é pai e mãe É melhor do que pra gente Pus filhos é tudo, né Cara, meu Deus Mas que água Fora eu estou feliz Eu me emociono Mas eu estou feliz Vou mostrar pra vocês Essa água aqui Desenrola aí Olha Olha lá Meu pé Top demais Cara, água doce E olha aí Chegamos em tempo Do pôr do sol ainda Olha Caraca, irmão Maracaípe, Pernambuco Uh Feliz demais Da conta, velho Feliz, feliz, feliz Feliz pelo meu filho Feliz pela minha família Pela minha filha E bom demais Bora, bora, bora Felicidade Não importa dinheiro, amigo Viva Viva sua vida Esquece o dinheiro Natureza Olha, meu Deus Vou dar um 360 grau aqui Bem devagar pra vocês verem Olha que top Olha isso aí Pôr do sol Isso É Deus, meus amigos É Deus Olha aí Caraca, velho Caraca Bom demais Da conta Agora eu vou aproveitar Um pouco mais pra frente Tirar pra você Não se pega as pessoas Além de editora Desse canal, velho Ela é Se perder o pôr do sol Foi por causa dele Aí Eu tava filmando ali Pô Eu tava alegrando pra caralho Vai lá no Instagram Que vocês vão ver O pôr do sol O pôr do sol Tá aí, meus amigos Chega de falar, né Que lugar top Meus amigos Olha aí Pôr do sol lá atrás Pra cá Olha aí Tá louco Bonito demais Bonito demais Cara, eu tirei uma foto Nessa nuvem Aqui atrás Vai lá no Instagram Que vocês vão ver Olha isso aqui Ela ficou mais ou menos Assim Mas corre no Instagram Tá aqui embaixo Consegue ver o arco-íris Aqui Que imagem top Meus amigos Olha A Dayna lá na frente E o céu E o sol Tá se pondo Ali Que lugar Bonito Olha isso aqui, cara Vamos ali ver Do outro lado agora Olha, cara Rapaz Que lugar incrível demais Aqui é o rio, ó Esse é o rio Que deságua no mar Ali Não sei o nome desse rio, não Se a Dayna subir A Dayna vai deixar marcado Aqui no Instagram Que lugar top, hein Meus amigos Top demais Corre no Instagram Que vocês vão ver lá No Instagram Antes de vocês Aqui no YouTube Olha lá Olha aí Pena que eu não vim aqui antes, hein Tô vindo só agora Tô encantado com essa imagem Tô encantado com essa imagem E deve tá chacoalhando aí Pra vocês Que eu tô caminhando aqui Tem barracas aí também, ó O pessoal vem pra cá Ó, uma lancha lá Eu já perdi a Dayna Ah, já achei A Dayna bem na ponta do meu dedo Aqui me chamando Vambora Olha aí Vou tirar aquela foto Olha aí Fique com essas imagens aí, meu povo Aí, a minha editora pedindo celular Tchau pra vocês Meus amigos Dentro da água Olha esse pôr do sol Aí O helicóptero tem que vir Vem na hora, né Diz que aqui é o melhor pôr do sol Que tem Em Pernambuco É aqui Olha isso aí Ó Pessoal tudo parado Vendo o pôr do sol Ó Todos Tá vendo Tudo pra ver o pôr do sol Ó a Dayna aí Bonito demais, né Rapaz do céu E eu dentro da água Olha o tanto que essa água tá forte Forte, mas forte mesmo Manja aí essa imagem Olha aí Ó o espelho da água Caraca, meus irmãos Ó a lua refletindo na água Tá vendo Ó a lua Nossa, é porque entrou embaixo Daí De trás das nuvens Rapaz do céu Olha isso aqui Vem cá, Dena Vem cá Fazer uma filmadinha Vai fazer igual a Camila tá fazendo Ó Essa é a nossa produtora Do canal Vocês vai ver esse povo ali, ó Tudo feliz Olha que imagem Ó Onde cada um Vocês vai ver Só lá no Instagram, meus amigos Corre no Instagram Vai lá que vocês vai ver Curtiu, comenta e dá um like Aê, ó Bora, fi Pernambuco é massa Pernambuco é top Bora Cara, olha aí Eu não sei se tá muito escuro aí pra vocês Mas ó Caraca, irmão Ó Cara Olha aí Olha que imagem Ah, o telefone tá falando que tinha de muita luz Mas não tinha de luz não, meus amigos Isso é top Olha a água Uh Ó Caraca Olha aí Olha aí Ó Porra, ali tá escurão Meus amigos Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus O povo tá feliz Porque hoje foi top Pra vocês aí deve tá meio escuro Pra vocês tá meio escuro Mas aqui Tá top Demais A nossa editora Márcia do canal E a outra integrante, né Dois aí na estrada Bora pra noite Chega também de gravar Não sou muito burguê não Tchau, obrigado Vambora fazer churrasco Cerveja eu não tô podendo Vambora pro churrasco Música Música Música